Oi minha gente, meu nome é Giovanna Schaflock e vamos começar mais um vídeo aqui no canal e hoje a nossa segunda parte tá das comprinhas da Shein, né, que eu falei pra vocês lá no primeiro vídeo se você ainda não viu o primeiro vídeo, minha irmã, vou deixar o link aqui na caixinha de descrição pra você ir lá conferir a nossa primeira comprinha lá que foi babado, né agora vamos para a nossa segunda comprinha que chegou aqui, ó, pacotão, né eu não sei se eu comprei seis peças ou foi sete, gente, vamos conferir, né eu tô muito ansiosa por esse pacote que eu comprei umas pecinhas jeans, sabe e aí eu quero ver também, acho que eu peguei uns topzinhos também, quero ver também se vai ficar bom ou não aqui nesse corpito brasilênio, né mas antes de mostrar pra vocês aqui as peças, não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, de colocar o gostei no vídeo, tá, meu povo pra ajudar na divulgação do canal da pessoa aqui e de me seguir lá no Instagram que a gente está sempre marcando presença por lá, então vamos lá conferir as roupinhas da X, gente, vou abrir. Pronto, gente, já rasguei aqui o pacote já tá aqui todas as peças, ó, uh, tem quantas? Sete peças, tá, então vamos lá conferir esse babado. Então vamos lá pra nossa primeira pecinha que é esse shortinho aqui lindo de duas cores, olha, rosa e azul, achei ele muito fofinho, tá vou colocar aí a foto e o preço, tá, de todas as peças aí do ladinho, tá, sei pra vocês conferirem e gente, eu amei esse short, achei ele muito fofinho, ele ficou super bem no meu corpito brasilênio não ficou transparente, apesar do rosa, porque antes de eu colocar aqui pra vocês eu tava com a calcinha escura e dava pra ver só a parte do rosa, dava pra ver a corzinha da minha calcinha mas se vocês colocarem a calcinha como agora eu tô, de cor de pele, não vai dar pra ver nada, tá, gente achei ele muito fofinho e valeu assim o preço babado, né, gente então vamos lá pra nossa próxima peça gente, a nossa próxima peça é essa daqui, ó, sabe, eu comprei muito dessa dessas pecinhas todas desbotadas, né, tio, dá e sei lá como é o nome olha, isso aqui é um top, vocês estão vendo, nessa tonalidadezinha de rosa, lilás, azul, né, todo na moda ele é de manguinha longa, o tecido dele é bem fresquinho o tecido dele também estica, dá certinho aí, minha irmã, pra você usar com uma calça jeans, uma leg, colocar aí um tênis ele vai ficar super estiloso então, gente, eu achei ela super confortável, bem fofinha, bem fresquinha, tá, apesar de ser manga longa tenho certeza que não vou passar calor nela e, gente, combina com tudo tá super na moda essa tendência aqui dessas bolsas, então a gente foi e comprou vamos aproveitar, só, agora vamos pra próxima peça isso aqui eu acho que é um conjuntinho, se eu não me engano, tá, gente é um conjuntinho ó, é um conjuntinho de shortinho, ó, esse shortinho é o mesmo tipo ciclista e o topzinho aqui também, ó, topzinho bem simples os tops das jeans nunca tem fogo, tá, gente, você tem que usar com sutiã aí com alguma coisa, porque senão vai dar aí pra ver as pitomba tudo da criatura e a gente não quer isso. Mas fora isso, eu achei o topper e o shortinho super lindo ficou assim perfeito pra fazer exercício, não é, minha gente? ficou bem acentuadozinho no meu corpite o elástico tá perfeito, porque geralmente eu compro shortinhos aqui o elástico sempre fica acolhado no meu buchão aí mas esse aqui não, ficou super bem o tecido não é transparente, não deu pra ver nada aí, tá, tá tudo alright então, minha gente, eu super amei o topzinho também, ó, eu tô usando com sutiã, tá vendo, ó e ele fica super bonitinho, super perfeitinho amei esse conjuntinho e o preço saiu babado ui, nossa próxima peça é uma saia essa aqui é uma saia, gente que eu, quando eu vi ela, eu babei horrores vocês não estão entendendo é, a única coisa que eu não gostei que eu já vi você precisa engomar e eu não sou muito fã de engomar roupa mas fora isso, a saia lindíssima ficou perfeita gente, eu achei ela super estilosa dá pra usar com sandália, dá pra usar com rasteirinha dá pra usar com tênis com, botando um topzinho aí, gente fica lindíssimo, tá ela vem também com o zíper embutido do lado a saia não ficou curta que eu amei essa parte é, você vai aí em trança do lado e faz aí já o seu lacinho bem bonitinho aí no ladinho mesmo do corpítio e já fica tudo lindo ficou super acentuado no meu corpo eu amei essa saia já vou montar já uns lookinhos babado com ela e minha gente o único problema que eu achei na saia é que com certeza eu vou ter que engomar toda vez que eu lavar, né gente mas fazer sacrifício, né minha irmã eu amei a cozinha também agora vamos pra próxima peça ai gente, isso aqui também é um conjuntinho lindo, 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 lindo olha que coisa mais linda é de shortinho e blusinha olha, a blusinha parecida com aquele conjuntinho anterior que eu mostrei pra vocês, tá bem mesmo, ó fresquinho o tecido, tá bom e tem o shortinho também, tá vou experimentar aí pra vocês verem como ficou eu achei ele muito lindo ficou perfeito no meu corpítio o shortinho ficou lindíssimo esse cordão que tem aqui na frente do short é só de enfeite mesmo, tá gente ele não é pra acochar nem pra afrouxar ele tá aí mesmo só de enfeite você faz um lacinho aí se você quiser cortar mais um pedacinho você corta o short não ficou curto não ficou transparente, tá não dá pra ver nada aí do corpítio da pessoa e também, gente como eu falei pra vocês tem que usar sutiã, tá porque eu acho que se usando sem sutiã vai marcar tudo aí as pecholas, tá bom mas olha eu tô aqui com sutiã mesmo só pra mostrar pra vocês, tá gente mas é claro que eu não vou usar esse sutiã aqui quando eu vou usar esse top, né mas ele ficou muito ludinho muito fofinho ai esse aqui também é outro conjuntinho gente, que eu tava muito ansiosa fiquei enrolando horrores pra comprar esse conjunto já, eu já comprei essa já é a minha quarta compra na Shein e as três compras antes eu botava esse conjuntinho no carrinho mas aí eu tirava depois no final então aí eu peguei esse, ó é uma sainha e o topzinho também, ó ó gente, o conjuntinho o top, sabe ficou um pouquinho apertado em mim no meu peito, né apesar de eu não ter muito peito mas aqui ficou muito apertadinho, sabe a saia também ficou muito curta eu não gostei, tá não vou mentir eu não gostei desse conjunto tem essa lasca aqui na frente eu estou me sentindo assim, gente um kibizinho mal enrolado nesse conjunto então assim eu não gostei desse conjunto, gente mas eu vou ficar com ele eu não vou devolver, tá eu vou ficar com ele assim mesmo porque eu vou guardar ele pra levar pro Brasil que minha mãe é costureira e vou pedir pra ela cortar esse mesmo conjuntinho aqui só que é com a sainha maior, né e o topzinho maiorzinho também aqui na parte dessa parte aqui de baixo, né e colocar uma tirinha assim que sustente, ó porque olha aí, ó não dá, gente assim, é melhor usar ele quando tomara que caia entendeu? mas a primeira peça da Shein que não me agradou muito foi essa daqui, tá, meu povo? vamos pra outra peça minha mãe, nossa última peça, ó é um short jeans branco também como eu falei pra vocês eu não sei pra onde é que eu vou com tantos short jeans mas tudo bem olha que lindeza eu espero muito que esse short jeans dê em mim, gente porque quando eu vi no aplicativo eu fiquei muito apaixonada e quando eu vi o preço, então babei horrores tive que comprar como vocês estão vendo aí ele ficou perfeito né ficou cinturinha alta lindíssimo não ficou acochado não ficou apertado quer dizer acochado não ficou apertado ele não ficou curto ele ficou muito maravilhoso muito lindo eu amei esse short jeans foi, assim, o meu favorito favorito de todas as peças que eu peguei na Shein esse, assim, bateu recorde sabe? e como eu falei pra vocês, meu povo qualquer coisa seu enjoado branco eu vou colocar aí qualquer coisinha que eu quiser de tecido aí nele e ele já dá, já, aquela outra mudada de visual, né então, gente essas foram as comprinhas da Shein até a nossa segunda parte de comprinhas da Shein eu amei todas as peças eu amei todas as peças eu só não amei uma peça, tá que realmente não ficou legal no corpito da pessoa não ajudou pra nada mas já achei a solução a minha peça favorita foi o short branco jeans mesmo o último que agora eu experimentei pra vocês né, que eu mostrei me digam aí nos comentários qual foi a sua peça favorita tá e lembrando também, gente que essas compras chegaram entre uma semana a uma semana e meia e que eu moro em Miami na Flórida tá, gente sempre que eu posto vídeo da Shein vocês perguntam aonde eu moro tá por isso que chega assim tão rapidinho porque a gente mora aqui em Miami tá bom então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostarem do vídeo já sabem minha irmã coloca o like pra mim se não estiver inscrito no canal se inscreva aí embaixo e quem não gostou I am so sorry baby maybe next time muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo bye bye